Fala pessoal, esse é o Nerd Informa, um videocast sobre saúde, esporte e nutrição, e esses são nossos cortes. Se você quiser assistir o vídeo na íntegra, o link vai estar na descrição. Não esqueça de seguir o nosso canal e ativar o sininho pra receber todas as notificações. Vem comigo. Eu falei do crossfit, você falou óleo de coco no café, blá blá blá. Tem uma briga crossfit, bodybuilding? Como é que é? Você acha que tem? Ah, na verdade, eu acho que na verdade é uma briga crossfit todos os dias. Eu ia falar isso, mas se eu falei melhor, melhor eu ficar quieta aqui. Todo mundo tem birra. Mas você acha que é uma briga entre, por exemplo, tem um cara que tá fazendo isso, dois caras que estão fazendo isso muito bem. Um é o Léo Stronda, que o Léo Stronda descobriu que falar mal do crossfit promove ele. Então ele fica falando isso, faz videozinho pra isso, só que o Léo Stronda critica também calistenia, não sei o que. Então os caras fizeram uma polêmica, mas posso falar, assim, ele parece tonto fazendo isso, ele parece que ele tá fazendo besteira, mas ele faz de propósito. É, mas é mais ou menos. Ele faz de propósito pra ele se promover. Então ele e o Mesquita, eles fizeram essa combinação de ficar tendo essa discussão idiota, porque são esportes totalmente diferentes, qual que é melhor, qual que é pior. Acho que é tudo marca, gente. Mas pra eles se promoveram. É, claro. Eu queria também que tivesse uma briga dessa entre crossfit e tralá, se fosse me promover, estaria ótimo. É que é engraçado, porque eu entro na brincadeira, né? Na verdade, o negócio do crossfit, eu falo, ah, não, porque eu tomo café sem açúcar, eu não sou crossfiteira, né? Mas isso é coisa, entro na brincadeira. Mas é porque a galera do cross é muito unida, né? Fica vendo pneu, sempre porquê tira paz, é. Não, mas a gente é unido mesmo. É bem unido. É legal, na verdade. Mas a galera gosta de rivalidade. Eu tô vendo os nossos cortes do Guigo, quando ele veio aqui, tá uma briga nos comentários, tipo, o jiu-jitsu é a melhor modalidade. Não, é sambô! Se sambô fosse fácil, chamaria jiu-jitsu. Uma coisa a galera gosta de tratar. Eu sou a defensora do jiu-jitsu, eu sou o time jiu-jitsu. Jiu-jitsu é a melhor! Você é a melhor, é óbvio. É. Imagina. Letícia, você traiu o movimento. Eu fui... Nossa, eu tinha uma pirra do crossfit, e aí quando eu me vi, eu nunca tive vida do crossfit. Mas assim, eu já tive uma visão do cross, que depois eu mesma fui amadurecer isso, e falei, não, espera, o cross não é pra todos, mas essa questão é a gente. A gente tem gostosinho, né? Eu gostei. O cross competitivo não é, não é pra todos. É isso, é assim como qualquer esporte de alto rendimento. Como o bodybuilding, como o Gil. Exato. Mas como a atividade física serve. É o que rola aqui, a gente já falou com pessoas de várias modalidades, o discurso no final do atleta, competidor de cada modalidade é muito parecido. Lesões, sacrifício, competitividade, lá, 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 lá. O que é o jiu-jitsu? O jiu-jitsu, cada fim de treino é uma lesão diferente. Você sabe também, né? Então assim, não tem... O pessoal fala, você pensa, desisti ontem fizeram essa pergunta na minha caixinha de perguntas. Você pensa em desistir do jiu-jitsu? Isso que eu nem levo como algo... Não, e fala assim, todo fim de treino. As pessoas querem que você desista do jiu-jitsu, por que perguntaram isso? E eu falo, o que te mantém motivada? Não, se você pensa em parar. Mas tudo bem, vai. Sei lá, mas perguntam. Ah, você pensa em parar? É porque eu tô meio afastada agora, porque eu tô esperando ter uma minha segunda dose da vacina. Então daqui duas semanas, acho que você estaria imunizada. E aí perguntaram isso daí. Ah, você tá meio sumida, tal, não sei o quê. Eu falei, não, gente, eu não vou parar. Só tô esperando minha vacina. Calma. Tá tudo bem. É, você falou que você quer pra vida inteira, né? É. Total, o Gil não para. Tchau.